A gente tem acompanhado aí o noticiário, quem acompanha, sabe que nós tivemos recentemente uma tragédia em um município bem próximo aqui, Petrópolis, né? Não tão próximo assim, mas um município aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, onde é uma região serrana, pra quem não conhece eu vou falar sobre a região, é uma região de serra e por conta das chuvas muito fortes, morros desmoronaram e a gente teve um rio no meio da cidade transbordando, isso fez com que pessoas perdessem bens e até vidas foram perdidas. Uma tragédia sem precedente, uma tragédia enorme, uma coisa muito triste. E a gente pode questionar, mas por que Deus permitiu esse tipo de coisa acontecer? Visto que a gente olha pra Deus muitas vezes como se Deus fosse apenas um abençoador, que a gente fica lá buscando a Deus quando a gente está precisando de um favor, de uma bênção, a gente vai lá nele, mas quando vem algum problema a gente questiona, ué, cadê Deus? Ele não é aquele que eu esfrego na Bíblia e faço três pedidos pra ser abençoado e ele atende tudo que eu peço, não? E a gente precisa entender muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso mundo e que são contrárias àquilo que a gente gosta e que gostaria que acontecesse sempre. E essa tragédia é um desses casos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui ministrando, ensinando, ele falou sobre tragédias que aconteceram também na sua época. Ele menciona um episódio em que o governador Pilatos profana o sacrifício de uns homens, matando os homens que estavam oferecendo sacrifício e misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Era assim que era realizado antigamente. A Bíblia fala que no sangue de Jesus nós somos purificados, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o sacrifício anterior, ele prefigurava o que Cristo faria. Então eram feitos sacrifícios de animais, foi assim dado pela lei de Moisés lá no comecinho do povo judeu e o Pilatos, governador, ele profanou o sacrifício dos judeus, matando alguns homens e misturando o seu sangue no sacrifício. Para eles isso foi uma baita tragédia. Você imagina a profanação de culto. Isso é inconstitucional no nosso país atualmente e para eles foi uma tragédia. E uma outra tragédia que houve também no tempo que Jesus menciona foi uma torre que desabou e caiu sobre 18 homens e todos eles morreram. E Jesus conta essas duas histórias e faz uma pergunta. Vocês pensam que as pessoas que sofreram as tragédias são mais pecadoras do que todas as outras ou do que nós que não sofremos tragédia alguma? Ele diz, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus fala, não é porque eles sofreram tragédias, não necessariamente porque eles sofreram tragédias, eles estão sendo castigados por serem mais pecadores do que os outros. Jesus completa esse ensinamento dizendo assim, se vocês todos não se arrependerem, todos irão perecer da mesma forma. A gente vive nesse mundo, então a gente valoriza muito os acontecimentos desse mundo. Mas nós precisamos lembrar que existe um por vir, uma eternidade, em que o Senhor Jesus também falou sobre ela. Quando o Senhor Jesus fala da eternidade, Ele fala assim, quem crer e for batizado, será salvo. Olha só, quando terminar aqui, vai ter um julgamento de Deus, onde pessoas serão consideradas salvas ou condenadas. E Jesus dá esse ensinamento dizendo, olha, quem crer e for batizado, será salvo. E quem não fizer isso, Jesus disse, será condenado. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, aos acontecimentos, até porque nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. Para quem acompanha as histórias bíblicas, para quem lê bíblia, para quem vai à igreja, sabe que existe lá no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, chamado Apocalipse. Apocalipse. E se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver que Deus vai trazer um grande juízo sobre a terra. E que nesse julgamento, o Senhor irá punir a terra por tantas vezes que nós o negamos, por tantas vezes que tivemos oportunidades de buscar o seu perdão, a sua salvação, e não o fizemos. Por tantas vezes que o rejeitamos, o negamos, por tantas vezes que deixamos Deus para depois. A Bíblia fala de tragédias uma em sequência, uma após a outra. Tragédias sequenciais, na verdade. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver as tragédias que nós estamos vivendo agora. Pandemia, inundação, o morro descendo aí, soterramento, e você vai ver que parece que Deus está sinalizando que está chegando a hora de um juízo. E esse juízo, ele não é somente sobre as pessoas que estão sendo vitimadas, mas todos nós, diz a Bíblia. todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, até os segredos mais bem guardados do nosso coração serão colocados diante da luz para o julgamento de Deus. E no julgamento não existe empate. O resultado do julgamento é salvo ou condenado, culpado ou inocente. E a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes, justificados e salvos no julgamento de Deus é se nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus disse, lembram-se, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Quando se fala de tragédia, o Senhor Jesus dá esse ensinamento para a gente. As pessoas que sofrem tragédia não são mais pecadoras do que nós porque nós não sofremos as tragédias. Todos, todos nós precisamos igualmente de arrependimento e fé, um compromisso público com Jesus para sermos salvos, inocentados e justificados no grande dia do julgamento de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é o que diz a Bíblia. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. o céu. O céu.